Fui criado na campanha, em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me queria remendado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelo enfumaçado Quando eu rompo a esteladal, na quinta chaleira já quase no claraldi E o pingo de arreio relincha na estelaria, enquanto uma saracura vai cantando empoderado Escuto o grito dos ouro, e lá no piquete relincha o outro todilho Na boca da noitinha aparece um zumbilho, vem mijar perto de casa pra enxergar com a cachorrada Numa cama de peleco, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, aguando no banhada Eu me criejo com o bagulho, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando eu rompo a esteladal, na quinta chaleira já quase no claraldi E o pingo de arreio relincha na estelaria, enquanto uma saracura vai cantando empoderada Escuto o grito dos ouro, e lá no piquete relincha o outro todilho Na boca da noite me aparece um zumbilho, vem mijar perto de casa pra enxergar com a cachorrada Reformando um alambrado, na beira de um corredor Do cabo de um socador, com as mãos rodeadas de calo No meu manco dou um estalo, e sigo minha camperiada Uma perdiz ressabiada, voa e me espanta o cavalo Quando eu rompo a esteladal, na quinta chaleira já quase no claraldi E o pingo de arreio relincha na estelaria, enquanto uma saracura vai cantando empoderada Escuto o grito dos ouro, e lá no piquete relincha o outro todilho Na boca da noite me aparece um zumbilho, vem mijar perto de casa pra enxergar com a água pecada Lá no santo do capão, o subiar de um namor Numa trincheira o jacu, grita o sábia nas pitanga Bebeu na costa da sanga, ferra, vaca e o bezerro No barulho do senceiro, eu encontro os bois de canca Quando eu rompo a esteladalva, a quinta chaleira já quase no claraldia E o pingo de arreio relincha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoderada Escuto o grito dos ouro, e lá no piquete relincha o outro todilho Na boca da noite me aparece um zumbilho, vem mijar perto de casa pra enxergar com a água pecada Música Música